Oi, pessoal, boa tarde. Iniciaremos mais uma aula de ciências do sétimo ano e essa aula também será de correções. Então, com essas correções, nós finalizaremos o volume 1 do livro de vocês. Na última aula, nós vimos seleção artificial e evolução humana, tema 3 e o tema 4. E agora nós faremos a correção da atividade relacionada a esses dois temas, tema 3 e tema 4. Vamos lá. A questão 1 diz, em uma tabela, compare a seleção natural e a seleção artificial, indicando semelhanças e diferenças entre elas. Então, vamos lá, questão 1. Então, a questão 1 diz assim. A tabela feita, ela tem aí os campos seleção natural e seleção artificial e tem semelhanças e tem diferenças. Vamos ver. Semelhanças. Ambas atuam sobre uma variabilidade já existente nas populações de seres vivos. Outra semelhança. Ambas selecionam organismos portadores de certas características que os tornam mais aptos às condições ambientais. Seleção natural ou mais adequados a condições de interesse humano, que é a seleção artificial. A gente vai passar agora para as diferenças, diferenças determinadas pelo ambiente e determinadas pelo ser humano. Pelo ambiente, resulta em adaptações e representa o processo pelo qual ocorre a evolução das espécies. E também não possui finalidade e tampouco se destina a um objetivo específico. Isso é, diferenças determinadas pelo ambiente. Agora, pelo ser humano. Só passou a ocorrer quando o ser humano começou a interferir e selecionar características de seu interesse nos organismos. Então, pausa um pouquinho o vídeo e dá uma olhada nessa questão 1. Passaremos para a questão 2. Questão 2. Cite dois exemplos de uso da seleção artificial. Vamos lá para a questão 2. Então, nós podemos citar o desenvolvimento de raças de cachorros, melhoramento genético de espécies de plantas e animais com interesse comercial. São exemplos de seleção artificial. Terceiro, quais são as principais características que distinguem os primatas dos demais mamíferos? Explique como essas características foram importantes para o sucesso exclusivo do grupo. Então, vamos lá à questão 3. Na questão 3, as principais características são o primeiro dedo, que é o polegar, é o ponível, visão binocular e vida familiar, incluindo ainda cuidado com a prole, cuidado com os filhos, tá? Então, essa é a questão 3. Vamos à questão 4. Quais animais fazem parte do grupo hominídea? Ser humano, gorila, chimpanzé e orangutanga. Vamos à questão 5. O microbiologista colocou uma população de bactérias em um meio de cultura com determinado antibiótico. A maioria delas morreu. No entanto, algumas sobreviveram e deram origem a descendentes resistentes a esse antibiótico. Letra A. Explique por que algumas bactérias sobreviveram e outras não. Então, a gente pode ver aqui que algumas bactérias sobreviveram porque apresentavam características de resistência que impediam a ação do antibiótico, tá? Resposta A. Agora, B. Identifique o tipo de seleção ocorrido e relacione a evolução dessa bactéria. Esse é um exemplo de seleção artificial que é exercida pelo ser humano, que leva à evolução das bactérias, selecionando as resistentes ao antibiótico em questão. E letra C. Existe relação entre o aumento do número de bactérias resistentes com o uso indiscriminado de antibióticos? Explique. Sim, a relação entre o aumento do número de bactérias resistentes e o uso indiscriminado de antibióticos. Então, o uso indiscriminado de antibióticos seleciona bactérias resistentes e esses micro-organismos que se reproduzem geram descendentes também resistentes, cuja frequência vai aumentando na população bacteriana. Dessa forma, os antibióticos disponíveis vão progressivamente se tornando inóculos. Então, eles se tornam ineficientes. Questão 6. Pesquisas científicas apontam que os seres humanos têm parentesco mais comum, mais próximo com os chimpanzés, do que com os demais primatas. Há uma semelhança de cerca de 95% entre os materiais genéticos deles. Em termos evolutivos, o que essa semelhança indica? A semelhança genética entre os chimpanzés e os seres humanos permite concluir que ambas as espécies compartilham um ancestral comum, mais recente do que os demais primatas da família hominidae. E o que representa um alto grau de parentesco entre essas espécies. Questão 7. Os inseticidas são substâncias que matam insetos. Vários deles são fabricados para ser aplicados em plantações. Alguns agricultores acreditam que quanto mais inseticidas usarem em suas plantações, menor o risco delas serem atacadas por insetos. Esse raciocínio está correto? Não, pois os inseticidas podem provocar a seleção de insetos resistentes a eles, fazendo com que esses passem a predominar na população, proliferando e dificultando o seu futuro controle. Então, quanto mais inseticidas é aplicado, mais indivíduos resistentes a inseticida essa ação pode promover, pode provocar. E aí ele vai continuar aplicando inseticida e a praga não vai morrer porque elas se tornaram resistentes. Vamos à questão 8. Recentemente, o trabalho do detetive realizado por botânicos, geneticistas e arqueólogos conseguiu identificar uma ancestral selvagem do milho. O ponto de partida para sabermos de onde a planta atual se originou, o que também possibilitou determinar quando os povos antigos começaram a cultivar o grão e utilizá-lo em suas dietas. Alguns cientistas descobriram evidências que o milho seria parente de uma planta pouco provável, uma espécie de grama mexicana chamada de teozinco. Eles descobriram que todos os milhos eram geneticamente mais similares a um tipo de teozinto do rio Balsas, no sul do México, sugerindo que essa região foi o berço da evolução do milho. Além disso, ao calcular a distância genética entre o milho moderno e o teozinco de Balsas, eles estimaram que a domesticação do milho ocorreu há cerca de 9 mil anos. Então, aqui tem uma parte da planta em etapas, tá? De cima para baixo, teozinco, milho, teozinco e milho, como se fosse uma evolução, tá? O que você entendeu por domesticação de uma planta? Por meio de qual processo ocorreu o desenvolvimento do milho atual a partir de seu ancestral silvestre? Vamos lá, questão 8. O cultivo de determinada planta, assim como a seleção de características mais convenientes para o interesse humano, tá? Esse é um tipo de resposta. Segundo, letra B, que pergunta aqui, Qual processo ocorreu o desenvolvimento? Pelo processo de seleção artificial das características desejáveis, tá? E a questão 9 é uma questão pessoal. Aprendemos que as espécies Homo sapiens e Homo neandertalensis surgiram de um ancestral comum. Quais são as características que diferenciam essas duas espécies? Faça uma pesquisa para levantar informações sobre elas e construa um infográfico que mostre as características exclusivas de cada espécie. Então, isso aqui não é necessário fazer só apenas até a questão 8, mas quem fez a pesquisa, depois a gente comenta sobre ela, tá? Porque esse é um tipo de atividade que só tem sentido quando a gente compartilha o resultado com os colegas, tá bom? Então, finalizamos o processo de correção da página 434.